Boa noite. É mais fácil ter coragem de mudar a cor dos cabelos do que mudar a educação e a política. Esta é uma frase da nossa convidada dessa noite, que não apenas ousa mudar a cor dos cabelos, como ousa propor mudanças significativas na educação e na política. É uma autoridade na área da educação. É com ela, com Esther Pilar Grossi, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. A Esther nasceu em Santa Maria. Ela fez matemática como formação, tem mestrado na Sorbonne e doutorado em Psicologia da Inteligência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na Universidade de Paris. É uma das fundadoras do GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação. Sentei, né? A Esther foi secretária municipal de educação de Porto Alegre de 89 a 92 e foi deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul de 95 a 2002. Está conosco hoje aqui com o maior prazer para nós. Tudo bem, Esther? O prazer também é meu, porque, sobretudo isso que tu disseste, que eu tenho introduzido mudanças radicais na área da educação, é tão bom que eu possa explicar isso um pouco ao público, porque não se faz educação só dentro da escola. Se a comunidade, se a sociedade não nos acompanha, realmente é algo que está muito metido junto com as famílias e é preciso que todos compreendam o que está havendo e que está havendo coisas maravilhosas nessa área, né? Que vale muito a pena que a gente debate sobre tudo contigo, que é uma pessoa que vale a pena trocar ideias, porque tu acompanhas a gente. Esther, quando tu fosse secretária de educação aqui no município, tu terminaste recebendo votos de louvor, etc. e tal, internacionais, né? Aí tu foste deputada e tu tentaste lá em cima propor mil coisas, inclusive tem um projeto de lei teu, de alfabetização de todos os adultos em três meses, não é isso? Sim. Como é que tu acompanha isso e como é que fica a tua frustração com o não seguimento disso? Bom, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu gostei muito de ter sido deputada. Foram oito anos em que realmente eu curti a Câmara, apesar de que o Legislativo tem várias limitações. Uma é da demora da tramitação dos projetos. Eu cheguei lá e estava em plena efervescência da LDB. Acompanhei muito, briguei bastante com o Darcy Ribeiro, nem sempre saiu como eu gostaria, dizendo a redação e depois a promulgação. Tu tens que traduzir sempre para a gente. Lei de Diretrizes e Bases. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa lei do ensino fundamental de nove anos, fui eu que fiz a primeira redação. Mas como enviei o Ministério da Educação, o Ministério reenviou como projeto do governo, ela acabou sendo, o titular foi o governo Fernando Henrique. Mas justamente é uma coisa que me alegra demais, que a gente pudesse fazer justiça com as crianças de escolas públicas, que só podiam entrar na escola com sete anos, só poderiam entrar antes do sete, no primeiro ano do ensino fundamental, se sobrasse vaga. Como naturalmente não sobra vaga, ela só podia entrar na escola com sete anos. Agora, os nossos filhos, os nossos netos aprendem com quanto? Com cinco, seis anos, a ler e a escrever. Então, a lei foi feita para que essas crianças pudessem entrar na escola com seis anos e, portanto, se fizesse justiça com a inteligência delas, que não é nem um pouco menor. Todos podem aprender. Essa é a grande descoberta científica desse nosso início de milênio. E, no entanto, é doloroso. Quer dizer, é uma coisa que, para um legislador, é triste. A lei era para que as crianças pudessem entrar aos seis anos e serem alfabetizadas aos seis anos. Por espasma. Todos os conselhos nacionais, estaduais e municipais fizeram um parecer que a criança pode, entra com seis, mas pode se alfabetizar até os oito. Quer dizer, isso aí é realmente um crime e algo que desvirtua completamente a lei, né? Eu gostei de ter sido deputada, mas eu também gostei de ter saído, ter desistido, né? Por que tu desististe? Foi a minha filha, até. Numa ocasião em Brasília, nós fomos ao Palácio do Planalto, havia uma celebração lá e, na saída, fomos jantar, almoçar no restaurante do Senado e a Miriam me disse, mãe, pensa bem, são oito anos, fazia seis anos que eu estava lá. E tu já fizeste, ajudaste na LDB, fizesse essa lei dos seis anos, fiz a lei da... Da fapetização, três meses, daquela? Sim, essa também. A PEC mesmo, foi depois que eu saí. A PEC que o permite pagar duplamente pelos entes da federação, alguém que está alfabetizando, foi o Lula que encaminhou essa PEC por sugestão minha. Ela disse, acho que alfabetizei os funcionários da Câmara, né? Em três meses, que foi ótimo. 127 funcionários analfabetos na Câmara. Exatamente, exatamente. Em três meses, o Jornal Nacional acompanhou batidinho os três meses e foi lá, pegou aleatoriamente um aluno, levou na biblioteca do Senado, pegou, eram os Luzidas e os Camões, e ele leu o danado, né? Foi ótimo. Bom, mas a Miriam me disse, mãe, deputada, outras pessoas podem ser, mas o conhecimento que tu tens na área da ciência, do aprender, são muito poucas pessoas. Eu acho que o teu lugar maior é nessa área. Mas quando nós saímos do almoço, ela me disse, estou vendo que vai ser difícil. Porque, lógico, tínhamos já alfabetizado aqueles 127 funcionários. Então, pelos corredores, além desses funcionários alfabetizados, lógico, na Câmara era bem conhecida e gostava. Mesmo quando eu vou lá, eu me sinto muito, muito bem, né? Mas, assim mesmo, eu decidi, com dois anos de antecedência, que não ia mais me candidatar. Anunciei o partido, etc., e não me candidatei, né? E agora, eu digo mais, eu até fiz uma declaração no Facebook, dizendo que, mais do que não ser deputada, eu também não sou mais do PT, né? Porque, seguindo uma orientação de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um dos nossos grandes pensadores na área da educação, que realmente estudou cientificamente com John Dewey nos Estados Unidos, e ele entrou no Partido Comunista. E, depois, ele escreveu que se arrependeu, que ele teria feito mais bem a educação se ele não tivesse entrado em partido. Eu também acho que, talvez, eu também tivesse... Sofriste algum boicote por parte dos outros partidos na tua atuação na educação? Olha aqui, ó. Há coisas absurdas que o PT faz, e que, como eu era do PT, todas as pessoas pensam que eu fiz aquilo. Por exemplo, esses ciclos. Esses ciclos na escola, em que se faz a promoção automática, os alunos não são reprovados. Isso é um absurdo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso foi obra do PT, e é impressionante como as pessoas, como a Rose Marina Neubauer, que foi secretária de Educação de São Paulo, quando ela introduziu os ciclos, ela disse, na Folha de São Paulo, que estava introduzido porque, afinal, uma autoridade como eu tinha também implantado em Porto Alegre. Eu não implantei em Porto Alegre. Então, eu não posso dizer que seja um boicote, mas são confusões, porque o meu ponto de vista em educação difere da grande maioria das pessoas dentro do PT. Eu estou trabalhando agora no programa do Ministério da Educação para 249 municípios, em todos os estados da federação, onde tem pessoas de todos os partidos. Tu és contratado, tu, GEMPA, né? GEMPA. Vocês são contratados pelo Ministério da Educação? Pelo Ministério da Educação. Foi um programa chamado Correção de Fluxo Escolar na Alfabetização. É para crianças com mais de oito anos que estão na escola e que não sabem ler e escrever. E tu não pode imaginar um número elevadíssimo de alunos por conta desses ciclos, por conta dessa promoção automática, quer dizer, vou seguir a idade, se tem doze anos tem que estar em tal tal ano, tal série, né? E como se não houvesse, como se a aprendizagem fosse contínua e a aprendizagem não é contínua. O que se tem hoje, Ivete, sobre a aprendizagem é fantástico, absolutamente fantástico. Contraria muito o senso comum, né? E essa ideia de que a aprendizagem ela se dá por saltos e não se dá continuamente. Não há uma filiação ininterrupta. Não, ela tem realmente cortes. Por exemplo, quando alguém se alfabetiza, ela fica completamente diferente de quem não é alfabetizado. E aí nós estamos fazendo esse trabalho em todos os estados brasileiros. E aí que eu digo, não interessam os partidos, porque nós estamos trabalhando com municípios de todos os partidos. E vocês têm sido chamados já para socorrer um grupo? Ou vocês têm de fazer o diagnóstico? Não. Eles, já em 2010, o Ministério ofereceu esse programa. E o município ofereceu até com três, digamos, entidades, três órgãos que poderiam fazer o trabalho de correção de fluxo. e o município escolhia. Então, os municípios escolheram o GEMPA e já mandaram dizer. Por exemplo, Fortaleza, nós estamos fazendo um trabalho enorme lá. Já em 2010, disse que tinha 20 mil alunos com mais de oito anos na escola que não sabem ler. Pode escrever? Em Natal, nós fizemos um curso para 200 professores, mais de uma vez. e durante o curso, os professores fazem uma prática de ter um tete-a-tete com os alunos. Mas tem que ser com alunos não alfabetizados para que eles aprendam qual é a trajetória que esse aluno segue para ler e escrever. E aí, quando eu vejo, começa a descer dos ônibus, uns moços, moços, uns rapazes com barba, meninas com seios e tal, eu disse, fui lá, corri lá para a diretora que estava descendo de um dos ônibus, disse, por favor, vocês se enganaram. Nós pedimos que vocês trouxessem alunos não alfabetizados. E seria um para cada professor. Então, vieram 200 alunos também. Ela me disse, não, eles não são alfabetizados. Eu ainda duvidei, eu achei, deve ser mal alfabetizado, deve estar escrevendo mal, com muitos erros. Mas tu sabes, que eles não eram alfabetizados, não eram mesmo. E tinham frequentado escola? Estavam na sétima série. Estavam na sétima série, eram 200 alunos. E muitos deles, nesse tete a tete com as professoras, choraram, dizendo que a coisa que eles mais queriam na vida era aprender a ler e escrever. Porque as pessoas que não sabem ler e escrever, elas padecem muito, mas elas escondem o que podem. Quem não sabe ler.